O GCM sai de casa com duas mochilas nas costas e ainda carrega uma maleta. Assim que fecha o portão, os criminosos viram a esquina. Estão em duas motos. Uma delas sobe na calçada. O garupa armado anuncia o assalto. Quando o bandido tenta pegar o celular no bolso da vítima, o GCM reage. Tenta desarmar o ladrão que cai da moto com o parceiro. O agente também vai para o chão e ali mesmo começa a ser espancado. Os ocupantes da outra moto chegam para ajudar a bater no guarda. Vários celulares caem da mochila de um dos assaltantes. Ele pega um por um e guarda na sacola. Os comparsas continuam a sessão de espancamento. A todo o custo, a vítima tenta proteger a cabeça com os braços. A agressão dura cerca de dois minutos e, na sequência, a quadrilha foge. O GCM, atordoado, sangrando e bastante ferido, tenta pegar os objetos do chão e chama pelos familiares no interfone. Com muito custo, ele consegue abrir o portão e entrar em casa, em Santo André, no ABC Paulista. O GCM saía de casa e se preparava para ir ao trabalho quando foi abordado pelos quatro criminosos. Um dos bandidos tentou atirar no agente, mas a bala picotou. Justamente por isso que a quadrilha iniciou a agressão. Esse vizinho foi testemunha do espancamento. Viu tudo pela janela de casa. A moto vinha de lá e ele ia sair no portão aqui. Aí uma das motos passou direto e a outra subiu na calçada e já abordou ele. Eu sei que, por fim, deram muito nele aqui, chute, pontapé, deram até com capacete nele. O GCM teve diversos ferimentos na cabeça, olhos e nuca. A testemunha revela que os bandidos já tinham feito outras vítimas pelas ruas da Vila Omeroton. Aí com pouco tempo, veio um homem de lá com uma bolsa na mão, que era de uma moça que também tinha sido deles também, que eles tinham assaltado a moça ali na frente. Foi nessa mesma rua que, semana passada, um analista de 39 anos foi vítima de uma tentativa de latrocínio. Na tentativa de escapar da abordagem, o motociclista acelera. É quando um dos bandidos atira. O disparo atinge o capacete e a boca. Ferido, o rapaz ainda consegue virar a esquina, mas perde o controle da moto e cai. Os assaltantes fogem. A vítima está em recuperação e não corre risco de morte. O rapaz ficou com a bala alojada no queixo, além de ter perdido temporariamente a audição do ouvido esquerdo. Os dois casos são investigados por essa delegacia. As imagens são revoltantes. Um GCM sai de casa ainda na madrugada, pouco antes das 5 horas da manhã, para ir ao trabalho, quando se torna alvo de uma tentativa de assalto. Ao reagir e desarmar um dos ladrões, é covardemente espancado por quatro criminosos. O GCM não tem saída. Apanha muito, chutes, socos, coronhadas. Está muito ferido, mas não desiste de defender a própria vida. Segundo apurado, um dos bandidos atirou contra o funcionário público, mas a bala picotou e as agressões começaram. Os bandidos fugiram com o celular do agente da lei. Logo depois do crime, integrantes da Romu procuravam pelos autores do espancamento. Após duas madrugadas de buscas, três pessoas foram presas e dois menores apreendidos. A gente teve a informação de que os indivíduos eram aqui de Santo André. Então a gente entrou mais cedo também para fazer um trabalho de saturação em possíveis locais de roubo que estava acontecendo. E após essas informações, conseguimos localizar os indivíduos. No momento das prisões, foram apreendidos um revólver calibre .32 e duas motos. Uma delas, roubada. Os cinco suspeitos presos pelo espancamento do GCM podem também estar envolvidos num caso da semana passada, em que um analista de 39 anos foi baleado na mesma rua. A vítima deve ser chamada aqui à delegacia para fazer o reconhecimento deles. As imagens das câmeras de segurança também podem ajudar a polícia a comparar as características das motos. Como a vítima ficou com uma bala alojada no queixo, A perícia vai analisar também se o projetil é o mesmo da arma que foi encontrada com os suspeitos durante a prisão. Uma das motos é a mesma usada nos dois crimes. Uma das motos, que é uma Saara 300, das novas, modelo 2024, ela tem um disparo de arma de fogo no tanque, provavelmente efetuado por um dos miliantes. No local da prisão, a Romu encontrou diversos pertences e documentos de vítimas que possivelmente foram roubadas pela quadrilha, que praticava arrastões na Vila Omeroton, em Santo André, no ABC Paulista.